E aí, fala galera! Esse é mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices da internet e hoje nós vamos falar sobre a série Os Defensores. Segura aí logo após a vinheta. Esse vídeo é sem spoilers. Porém, a Gigi não tem como deixar de mencionar algumas coisas que acontecem, cenas, enfim, da série, tá? Mas esse vídeo é sem spoilers, ok? Belezinha? Então, gente, a série possui apenas 8 episódios. É uma série, na minha opinião, muito gostosa de assistir. E cada episódio eu achei isso muito interessante. Possui um diretor diferente. Então isso até dá pra sentir, você mesmo não sabendo, não se ligando nos nomes de cada diretor na abertura, que isso, a abertura é outra coisa que é excelente. Ele sempre, né? A Netflix sempre consegue detonar nas aberturas. Tanto a de Demolidor, como também a de Luke Cage, Punho de Ferro, a Jessica Jones, todas elas. E agora, Os Defensores. É muito, muito boa. São muito boas as aberturas. As... São muito boas as abert... Eita! As aberturas. Tem também outra característica muito interessante, que um dos produtores executivos da série é o próprio Jeff Love. Que isso eu achei do caramba. Ficou muito legal isso. Porque é o cara que trabalha com isso e ele tá lá como produtor executivo da série. Uma coisa muito legal mesmo, o arretado que eu achei, foi que a série, Os Defensores, ela trouxe todos os elementos-chave das outras séries, né? De Jessica Jones, que trouxe a Trish, o Malcom. Luke Cage, que trouxe a Claire, né? Que a Claire, ela tá em todas as quatro outras séries individuais de cada herói. Trouxe a Mishy, muito. A Mishy é um ponto alto pra mim, a que se aproxima muito do quadrinho. E no Demolidor traz a Karen Page, traz o Fog, o Stick e a Electra. Eu achei muito bom isso. E o Punho de Ferro vem com a Colleen também, junto com ele e tal. São necessários essa aparição nessa série, já que são os quatro heróis juntos e tá todo esse mundo, né? Todas essas cidades estão tudo junto ali no mesmo núcleo. Outra coisa que eu achei legal, sobre Punho de Ferro. Minha opinião do Punho de Ferro, ele ainda continua fraquinho. Ele não é o Punho de Ferro que eu acredito que praticamente todos nós esperávamos que fosse. Porém, nessa série, agora, né? Os Defensores, ele veio já sabendo controlar um pouco mais o seu poder, né? A questão da invocação do Punho de Ferro. E isso eu achei legal. Isso só prova o que eu sempre achei dele. Que o Punho de Ferro dele, né? O Danny Rand, ele tá ainda aprendendo a como ser um herói. Ele tá... Ele ainda não sabe completamente o que é o Punho de Ferro. O que nessa série ela vai mostrar. Que ele não só é uma arma, mas também é outra coisa. E isso eu achei muito interessante. Muito embora, na minha opinião, ainda ele é mais Danny Rand do que o próprio Punho de Ferro. Por exemplo, ele sempre precisa de alguém pra ajudar ele. Quando o bicho tá lá pegando, ele tem necessidade de alguém chegar. Seja a Colin, seja o Cage, seja qualquer outra pessoa pra ajudar ele. Quando a gente vê, na série passada, a gente viu lá um vídeo onde que o Danny, né? O Danny vendo esse vídeo, que ele vê um próprio Punho de Ferro, um dos Punhos de Ferros, detonando com mais de 40 caras. É só ele detonando com todos eles, sabe? Defendendo com... E isso tá faltando nele, tá? É o que tá faltando no Punho de Ferro. Outra coisa também que eu adorei foi a forma, logo no primeiro episódio, como mostra isoladamente o cotidiano de cada um deles. Isso ficou muito, mas muito interessante. De uma forma bem dinâmica mesmo. Contando o que cada um faz, onde eles vivem, saindo de onde, indo pra onde. Ficou muito legal isso. Ok, agora um assunto que é meio que o diferencial, assim, nas opiniões, até entre nós aqui do Nerdesaria. Na minha opinião, essa série, ela tem um cunho muito policial. E não somente ela, mas as outras também, né? As outras isoladas. A Jessica Jones, Luke Cage, Del Molidor e Punho de Ferro. Elas têm realmente esse cunho mais policial. E não de herói, né? Como a gente tá meio que acostumada a ver em outras séries e filmes até. Na verdade, eles não se consideram heróis. É isso que dá pra eu perceber. É, não sei se vocês perceberam a mesma coisa. Eles mesmo falam, o Jessica Jones fala isso. É, o Luke Cage também várias vezes fala isso. Quando alguém se dirige a eles como heróis. Como heroína, como herói. E eu me contento com o que eu estou vendo. Porque eu entendi isso. O que eles quiseram passar. Não sei se esse realmente é o objetivo deles. Mas como se trata de uma série de TV. Então, dá pra fazer essa diferença. Na minha opinião. Pegando esse gancho do que eu tava falando. Essa série. Nessa série, Os Defensores. Como as outras também. Tá mais pra, por exemplo. A história de Batman na revista Gotham. Que é mais policial. Tanto é que a série também Gotham é policial. E nos faz lembrar também da trilogia Nolan. Que mesmo porque tem aquele cunho policial também. Não sei se vocês lembram. E mesmo que a gente tirasse, vamos dizer assim. Tá todos os elementos lá. E tirasse o principal, que é o Batman. Que é a história dele. Mas tirasse ele. Como tem esse cunho policial. Ia ser também muito bom. Ia ser um bom filme. E da mesma proposta vem os Defensores. Que não segue pra os amantes de quadrinhos. Eu estudo. Não tá naquela linha que todo mundo espera. Quem é realmente de HQ. Mas como é um lado policial. Pra quem não conhece quadrinho. Ou quem vai vendo essa proposta. De que... Por exemplo, eu. Eu não sou... Assim, eu não tenho conhecimento muito profundo. Dos Defensores da HQ. Eu conheço, assim, o principal de cada um. Os principais elementos. Vamos dizer assim. Mas eu vou pra essa série de TV. Entendendo que primeiro é uma série de TV. E que tem esse cunho policial. Então pra mim ficou muito bom. A série ficou do caramba mesmo. Na minha opinião, tirando o punho de ferro. Mas aí a gente fala. Outra coisa super, hiper, mega legal. Nessa série. Que foi a atriz Sigourney Weaver. Impressionante. Ela trouxe uma vilã muito boa. E teve uma cena dela lutando. Gente, é impagável essa cena. Da Sigourney Weaver lutando. Ficou... Não é uma cena cheia de pra que isso. Ok. É uma luta simples. Mas é uma luta muito disciplinada. Sabe? Até parecia que ela realmente sabia lutar. Aquela arte marcial ali. Porque ficou uma luta muito disciplinada. Muito... Sabe o metrômetro? Metrônomo. Metrônomo. Errou! Pronto. Porque ficou muito assim. Bem em cima. Muito bem coreografada. Aquela luta. Eu gostei demais. Outra coisa. Aí vocês ficam. Poxa Andresa. Só tem coisa boa nessa série. Eu já falei de uma ruim. Mas depois eu vou falar de novo. Mishy. Mishy ela ficou... Arrasou. Pra mim ela arrasa como sempre. Desde a série Lalu Cage. Porque você vê assim. O pouco que eu conheço de Mishy dos quadrinhos. Ela tá a cara dela. Tá a representação dela lá. E agora nessa série é que ela vai ficar mesmo. Eu não vou dar um spoiler. Mas acontece uma coisa muito legal no último capítulo. No último episódio dessa série. Que agora possivelmente ela vai vir e vai se aproximar ainda mais a Mishy dos quadrinhos. E diante disso tudo. Eu gostei bastante da série. Tá gente? A minha opinião. Andresa. Duna e Desaria. O que na minha opinião foi ruim dessa série? Novamente gente. O punho de ferro. O Danny Randi. Ok. Mas o punho de ferro. Quando ele evoca o punho de ferro. Tá faltando. Volto a dizer. Nessa série. Ele soube controlar mais do que na série isolada. Punho de ferro. Mas ainda tá faltando muito. Então pra mim o que ficou faltando aí. Foi mais o punho de ferro. Ser punho de ferro. Mesmo detonando tudo. E tal e tal e tal. Então é isso que tá faltando na minha opinião. Pra que a série ela arrebente. Mas na minha opinião ela é uma série muito boa. Houve divergências no nosso canal. Os meninos. Tá vendo? Os meninos. Márcio e Marcelo. Marcelo e Márcio. Como são fãs do quadrinho e tal. Conhecem as histórias. Tudo. Eles não gostaram. E ele não tem. Não tava tão assim pra ele. Que até agora. Ele não voltou ainda. E não terminou. Pra até comentar. Pra gente. Nós dois comentarmos juntos. Mas ele. Na opinião dele. Foi tão fraquinha. Que ele. Optou por. Não sei quando é que ele vai assistir. Ou não. Mas estou eu aqui. Only one. Sozinha. Comentando. Pra vocês. Mas eu gostei. Tá gente? E eu acho que vocês vão gostar também. Ou não. Cada um tem a sua opinião. Enfim. Cada um tem o seu direito. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou. Deixa o seu like. Deixa também o seu comentário. Gostei. Não gostei. Gostei por causa disso. Não gostei por causa daquilo. Enfim. Vocês fiquem à vontade. Curtam também as nossas redes sociais. Que estão aqui embaixo. Facebook. Instagram. Twitter. Tudo. Tudo. Tudo que tiver. Esse vídeo também é postado no grupo Nova Gênese. Pessoal. É muito gente boa. Tá? Tem várias discussões sobre cultura pop. É sobre o mundo geek. HQ. É super, super HQ. Então esse vídeo também é postado lá. Vocês podem chegar lá. Dá uma olhada. Dá uma força também pro pessoal. Muito obrigada a vocês pela força também. Do grupo Nova Gênese. Dá uma força muito grande a nós. Do Nerdesaria. E também a página Paradigma. Tá? Dá uma chegada lá. E um abração pra vocês. Tá bom, gente? É isso. Nossa Lego. Bye, bye. Pegando esse gancho... Ai, ai. Vai. Não, pode tossir. É isso que acontece, gente. Nos bastidores. É o meu diretor. Marcelo Gomes. Não tem. É fosse. É bichina. Sabe, é Nina. Só que Nina tá aqui quietinha, bichinha. É assim. Esse são... Tudo serve como extra. Action!